A liberdade ofende A vida com letra maiúscula nada pode mudar Sei criar silêncio Adivinho coisas que não tem nome Adivinho coisas que não tem nome Os lindos bichos que não tem nome A morte recebeu Chato morto e ciclo O fantasma da loucura Às vezes escrever uma só linha em base Para salvar o nosso próprio coração